Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gnacht E dessa vez eu vou trazer pro canal mais um vídeo de Free Fire aqui Dessa vez rapaziada, como vocês podem ver Eu tô trazendo essa ranqueada aqui, né, em squad Eu queria falar um pouco sobre a classificação das aulas grandes rapaziada Isso mesmo, aulas grandes Felizmente, né, graças a Deus, a gente conseguiu a classificação Eu não sei se vocês viram, acabaram vendo o vídeo que o gato postou Só que aí tá, bexiga, já derrubaram no meu time Já estão finalizando, finalizando Já foi de lobby Então, como eu tava falando, rapaziada Ih, já foi outro Olha os pratinhos ainda morrendo É, já tinha um Skar aqui, né Skar, mano, Skar é uma das minhas armas favoritas Sem ser agrosa, Skar já tem todo um tiro nas costas Vamos dar uma corrida aqui pra trás do muro Eu acredito que ele vai vir atrás, né, mano Ele vai vir atrás Ele tá vindo atrás, acho que por dentro do galpão Então não vale a pena, porque eu tô com duas armas de rush Vamos dar uma aumentada no volume aqui do meu jogo, né Vou ficar me aumentando Já pula pra trás do muro aqui, né É, o cara passou lá Já mira da... Ai, meu camper Não tinha um try, tinha um throw Você achou Meu crã É, então, rapaziada Como eu estava falando É... Sobre a Pro League, mano Graças a Deus a gente conseguiu essa classificação aí É, não sei se vocês lembram Já... o cara... ele tá trocando com o cara que tá ali no meio Meu, meu, meu... Ó, o cara lá já vai tomando esse... Ai, o que que tá acontecendo nessa partida Eu não sei Mas eu só sei que esse cara tá ficando com dor de cabeça Esse cara ficou com dor de cabeça É... Então, rapaziada A gente se classificou Não sei se vocês viram o Stories do Gato Que ele postou uma vez Que a gente fez um kill E não contou, mano É... A gente achou que tinha sido contabilizado esse kill Naquele dia, né A gente achou que, tipo, o quê? A classificação tinha contabilizado esse kill Porém, a gente ficou sabendo depois que não, mano Depois que não contou Depois que eu fui ver isso Que o Orochi Foi meu... Até o Orochi, né O Orochi falou pra gente Mano, contou o kill E não foi somado A gente postou Assim que acabou a partida, mano Assim que acabou a partida A gente postou no Stories A gente... o... o Gato, no caso, né Postou no Stories dele É... Essa kill não contabilizada Não sei se o chefão postou Se o Orochi postou Acho que o Orochi postou também É... Já tem um cara ali que tá me atirando O cara tá ali Nossa, mano Esse cara, mano Esse cara não deixa nem... Eu tô... Tenho três kills Tô tranquilo Tô com colete 4, capa 3 Tenho duas scars Pediu... pediu... Pediu um vídeo com duas armas de AR Pronto Pediu Tá aí Já tem um cara ali tomando duas ranjadinhas Batei kill Dei só um tirinho nele Vamos finalizar esse kill aqui Tá morto E o... O cara morreu ali O JP Acabou levando o nosso queridão Que tava ali no meio É... Então, rapaziada A gente acabou postando no Instagram A gente foi entrar em contato Com o suporte da Garena Claro É... A gente pediu pra analisar, né, mano Porque, tipo Contou claramente aqui, mano Contou claramente É... O chefão morreu Só que tem o delayzinho Não sei se vocês sabem Tem o delay de morte É... Que conta aqui, ó Como o jogador foi eliminado pelo gás Tipo, foi eliminado pelo gás O... Claro, o chefão tinha derrubado já ele É... Ele acabou vindo o kill em abate O abate aumentou pra 7 E não contou no final É... A gente mandou E a gente recebeu a resposta da Garena Falaram que era um erro, né Que... Que um erro Que... É o delayzinho que dá E a gente acabou se cotificando Graças a Deus, mano Ainda bem que a gente gravou isso, mano Porque se a gente não tivesse gravado Não... Não tinha como ver Porque em abates Eu acho que no... No... No campeonato Abates É... Aparece ali embaixo O tanto de abate que fez Então... Não iria aparecer Então... Ainda bem, né Ainda bem que a gente acabou gravando essa partida Porque... Se a gente acabasse por acaso não gravando A gente não teria conseguido Já tem um cara lá Já vai tomar... Ó... Ó... Capa Meu Deus do céu A partida do Capa A partida do Capa O que esse cara tá fazendo sozinho aqui, mano Ó a ropozinha de boot dele, tadinho Morreu igual bosta Tá deitado Cheirando o chão É... Então a gente acabou sendo classificado Classificado, rapaziada É... Eu fico muito feliz por isso aí E... Mano, realmente... Realmente... Deu um... Apai, quase troquei minha grossa aqui É... Porque realmente, tipo Tinha contado e a gente viu E a gente achou que tinha somado E acabando somando A gente entrou em contato E eles acabaram aprovando Então... Los Grandes, na final A gente tava... Era a única kill Era a kill da classificação, rapaziada Era aquela... Era a kill da classificação Que a gente viu contar Só que no final não contou É... Então... Queria agradecer, né, rapaziada Pra todo mundo que torceu pela gente aí É... Dizia que a gente tá na final, né Tô repassando informação aqui Eu vi... Eu vi muitas pessoas do outro time, né Que foi classificado Que no caso era o terceiro colocado Quarto colocado, né Que a Black tinha um jogador É... De outro país E acabou não sendo classificado Antes de a gente subir na pontuação, né Porque mesmo que a Black Tivesse sido classificada A gente ia subir na classificação E ia passar eles É... Ficando tipo... Puto, 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 mano Os caras ficam putos, mano É... Mas, mano A gente simplesmente Correu atrás do que era nosso Velho Não faz sentido, mano É... Se você, tipo Tá puto por achar que classificou E não classificou Mano Entra em contato com a Garena Assim como a gente entrou, mano É... Não tem muito o que falar sobre isso A gente não... Não tem culpa Se acontece um erro do jogo E... Não faz sentido, mano Eu apenas estou notificando As pessoas que torcem pelas grandes, né Que você que torce pelas grandes Se você tá assistindo esse vídeo aqui E tá puto, mano Contato com a Garena É... Brincadeira Mas, mano A gente não tem culpa Culpe a Garena por isso E não a gente da Los Grandes, mano Que a gente apenas notificou Uma coisa Que tava errado, mano Tava errado, né Claramente tava errado É... Então Como eu não tava falando Muito obrigado por vocês que estão torcendo Pelas grandes até o fim, mano É... A gente vai pra final da... Pra League E... A gente tem o time do Canibais O time do Crazy O nosso time E o time da Red São quatro times praticamente Que possuem integrantes da Los Grandes, né É... Então Independente se a gente ganhar Se o time da Red ganhar Se o time do Crazy ganhar Se o time do Canibais ganhar A gente, tipo Eu vou... Vou sair de cabeça erguida Claro Vou ir atrás da vitória até o fim, mano A gente vai lutar por... Por essa... Por essa briga aí Nesse título da Pro League, né Eu não sei se esse Leva pro Mundial O cara já tá tomando muito capo Os caras tomam... Meu Deus Esse aqui Eu dei uns tirinhos no peito dele E batei Mais os outros lá atrás Tomou muito capo Já tomou outro capo 6663 Tá... Não cair... Tá atrás do gel Vamos estourar esse gel que tá aqui Estoura tudo Ele passou pro lado Já tomou... Já caiu O outro foi papado Pela granada Do nosso querido Um JP Um JP papão É... Então eu queria Agradecer, né, mano Agradecer por você Que torceu pela Los Grandes aí É... Pra você que não desistiu, né, mano Da gente aí Então... Muito obrigado mesmo Pela torcida de todos vocês É... Sem a torcida de vocês Com certeza A gente não teria chegado até aqui É... Eu gostaria que tivesse sido transmitido As outras partidas Antes das semifinais, mano Porque foi... Mano, a gente jogou muito, cara A gente jogou... Teve um... Antes da semifinal A fase antes da semifinal A gente deu dois buiás seguidos Com 17 kills, mano E... Mano... E tava até o time do Crazy, né O time do Crazy A gente se classificou em primeiro O time do Crazy em segundo E tem um... Acho que era quatro Que classificavam, se não me engano Mas foi tipo... Foi lindo, mano Foi lindo demais Já tem um cara lá Já tomou uma arranjada Tipo aqui de dano, né Não dei muito dano Já falei, mano Contorna aí Vamos pela negativa aqui Que não dá pra passar aqui, né Mano Tá interditado É... Então como eu tava falando Rapaziada São os quatro times Da Lua das Grandes Que estão Indo para a final A final vai ser dia 20, rapaziada A partir do dia 10 É... Pra você... Eu acredito que seja em São Paulo, né Provavelmente vai ser em São Paulo É... Pra você que mora em São Paulo A venda de ingressos Para a Pro League Vai começar dia 10 Se você quer... Me encontra lá na Pro League, mano Se você quer tirar uma foto Com a gente da... Da Las Grandes Lá na Pro League, mano É... A venda de ingressos Começa dia 10 Eu não sei onde vai começar a ser vendido Mas eu vi que... Essa notícia eu fiquei sabendo No site da Pro League Rapaziada Se você entrar no site da Pro League Só se digitar Pro League E ver o único que tem o nome Pro League, né No site Já tem o cara ali Já tá tomando uma receita Dentro do trailer Tomou muita receita Ficou um pouquinho humilhado Não tanto Tem 7 views Eu já tô com 9 kills Tem tudo pra ser uma linda partida, né, mano É... Então... A partir do dia 10 Começa a venda de ingressos Para a Pro League Você pode ir lá assistir presencialmente Todos os times que estão na final É... Vai ser... Acho que vai ser muito... Mano... Eita bexiga A partida do cara Mano, fala aí Papar o meu kill Safado Papar o meu kill Meu kill Não Não Fala que nem o crazy Não Papar o meu kill Não Mano Mano, você tem que ver o crazy, cara Mano Ele fica... Ele tá normal Tá falando que você é normal, mano Daqui a pouco ele Não 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 Mas até que tem demência, mano É... Já tem o canal O cara que papou meu kill Morreu Morreu pra aprender a não papar kill dos outros Era pra estar com muitas kills já Já tem o cara ali dentro dele Já tenta dar um capa nele Porém, ele não sei Já posicionou o gel aqui Pra ele acabar não Deu bala, gente Não fazendo aquele bugadão Que esse bugadão tá muito chato Já tenta dar um capa nele Ele já partiu pra cima do JP Já vamos dar uma agenda de 20, 20, 27 Tomou muito dano Tá com menos de 100 de vida O JP já rushou nele E finalizou tudo de MP40 É... Então é isso, rapaziada Muito obrigado por todo mundo Muito obrigado por todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você quer receber os próximos vídeos do canal É... Se inscreve no canal aí, rapaziada Que tem vídeo novo todo dia Eu vou ficando por aqui Valeu! Eu vou ficando por aqui E aí Se inscreve no canal E aí 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 E aí